Hello pessoas lindas e adoradas do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos ter um vídeo assim de mega transformação, vou pintar, cortar, vocês vão comer aqui tudo. Gente, então a cor escolhida foi essa aqui da Matt Stone, tá? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa o joinha e ativa o sininho de notificações para ajudar no desenvolvimento do canal. Foi essa da Matt Stone, 6.66, acaju púrpura, ruivo mais descolado. Então olhem só, eu estava lá no mercado lindamente escolhendo entre três castanhos, ligo para minha mãe para me ajudar e ela escolhe um ruivo mais descolado. Mas enfim, acho que vai ficar legal, tá? É um pouco mais escuro do que o meu tom atualmente, um pouco, não muito mais escuro. Mas eu vou mudar um pouco, já estou há algum tempo com essa cor, então resolvi mudar e vocês vêm acompanhar agora, tá? Vou trocar essa blusa, fazer a misturinha e vocês vão acompanhar tudo, então vamos lá. Olha gente, já estou aqui preparando, tirando o último restinho do restinho aqui e colocando aqui para mexer. E essa tinta parece muito vermelho, eu espero não ficar com o cabelo vermelho. Vou mexer aqui e vamos para o banheiro pintar o cabelo. Gente, já estou aqui no banheiro e foquem na cor que ficou essa tinta. Sério, gente, está muito vermelho, porque eu estou com medo do cabelo ficar vermelhão até cair. Eu vou dar uma umedecida no cabelo, tá? Porque o meu cabelo está muito seco. Eu sempre gosto de deixar mais úmido. Vou pegar aqui com a mão mesmo, um pouco de água e passar assim no cabelo. Só para dar uma umedecida. Já coloquei as luvinhas também. Pronto. Não vou deixar muito molhado, só para ficar aí, mas olha só como é que ficou o cabelo. Deixei só um pouquinho úmido e agora vou começar a passar a nossa tinta. E ficou super vermelha. Estou com medo de ficar com o cabelo de fogo. Gente, eu não quero meu cabelo vermelho. Vou pegar assim um pouco de tinta na mão mesmo. Está parecendo que está passando suco de beterraba no cabelo. Ó, o Joyce já está fazendo merda. Vou passando assim. Tem sempre que pintei uma canela assim, tá? A gente comecei a jogar. Nunca pintei sozinha com o pincel, não. Vai dar certo. Tenham fé. Então, é sempre importante você ter uma boa quantidade a mais do que costuma ter para sobrar tinta, para penetrar na raiz, tá? Porque, se não, desse jeito, o que eu passo? Se você tiver pouca tinta, não vai pegar na raiz. E aí você vai ficar com o seu cabelo aí de várias cores. Pronto, gente. Depois de me melecar toda, acabei. Agora eu vou esperar os 30 minutos. Parece que eu passei extrato de beterraba na cabeça. Mas vai dar tudo certo. Eu espero que eu venha. Então, eu vou esperar os 30 minutos e venho aqui mostrar para vocês como ficou, tá bom? Pronto, gente. Passou 30 minutos. Resolvi passar uma moto aqui na rua. Mas passou 30 minutos. Voltei para mostrar para vocês. Olhem só. Já está de noite, então temos menos luz. Mas olhem só. Ficou mais castanho. Eu achei que ia ficar mais puxado para o vermelho, mas não ficou um castanho escuro. Gostei, tá? Tinha várias partes aqui atrás que estavam bem desbotadas. Então, deu uma cobertura ótima. E agora, vou dividir aqui meu cabelo. Temos que dividir ao meio, porque eu vou cortar, gente. Ainda tem a parte de cortar. Gente, olhando aquela cor de tinta, achei que ia ficar muito, 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 assim, para avermelhado. Mas não. Assim, ainda não vi no sol, né? Mas, eu gostei. Dividimos no meio. Vou seguir aqui até atrás. Peraí. Vão ficar duas partes assim. Vocês vão pegar, vão puxar as duas partes. E vamos amarrar aqui, rente, ao nosso queixo. Essa é a menor xuxa que eu tenho, acreditem. Pronto, gente. Olhem aqui. Fiquei horrível, né? Olhem. Vamos puxar aqui essa ponta. Vou até dar uma penteada aqui. Vamos fazer assim. Estão vendo? A minha estava cortada em V. Vocês reparem. Vou aproximar aqui que essa ponta, essas pontinhas estão muito mais finas. Então, eu acho que vou cortar... E o medo, gente, de fazer merda. Vou cortar isso aqui. É muito, né? Vou cortar menos. Isso aqui. Cortar as pontinhas. Tenho aqui uma tesoura. Acho que vou cortar um pouquinho mais pra baixo. Pra pegar o início desse Vzinho aqui. Vou pentear mais uma vez. Ai, tô com medo. Gente do céu. Mas, tipo assim, eu já vi muita gente fazendo isso no YouTube aqui. Então, não deve dar muito errado, né? Vou puxar retinho. Pra ficar igual. E as pontas, gente, estão muito finas. Então, de qualquer jeito, ó, vou cortar. Só dar mais uma conferida aqui. Vou cortar isso aqui. Venho. E... Sem dó. Que cresça com saúde. Que cresça muito. Pronto, gente. Agora eu vou ver a merda que eu fiz. Ai, meu Deus. Deixa eu dar uma penteada aqui. Vou tirar a ring light aqui pra vocês verem. Vai ficar com um pouco menos de ring light, mas vai ficar melhor. Então, gente. Pra fazer, cortar o nosso franjão, eu já tinha uma franja. Então, já tava grande, mas eu peguei o espaço ali, onde ela tava de um tamanho menor que o meu cabelo. Dividi em dois ao meio. E vou girando até a altura do queixo. Dos dois lados, igualmente. Tentem fazer com o mesmo número de voltas, tá? Atingiu a altura do queixo, eu vou juntar as duas. Eu vou pegar uma tesoura. Deixem as duas muito bem, do mesmo tamanho, da mesma altura. E aí, eu vou pegar a tesoura, no sentido de cima pra baixo, e vou cortando. Sim, não é reto, gente. Eu cortei dessa maneira e ficou muito legal. Já temos um franjão cortado novamente. Esse foi o pedacinho de cabelo que eu tirei, bem generoso. E, gente, agora vamos ver o resultado. Nesse meu que eu cortei, um dos lados ficou um pouco maior. Se vocês repararem. E aí, vou consertar isso com a tesourinha outra vez. Vou ver qual tamanho preciso tirar pros dois ficarem iguais. Tô aqui calculando. E agora, eu vou com a tesourinha fazendo esse tipo de corte. Repicando as pontinhas até atingirem o mesmo tamanho que o outro lado. Gente, eu vou cortando até os dois lados estarem iguais. E olhem o resultado. Tcharam! Então, gente, depois de cortar esse foi o resultado. Eu gosto de jogar pro ladinho assim. Ó, sempre fica um pedaço menorzinho que dá pra jogar pra esse lado, pra aquele lado. Ou até pra usar no meio mesmo, ó. Entendeu? Aqui eu não modelei o cabelo, pra vocês verem direitinho. Só cortei mesmo. Vocês estão vendo que ficou esse franjão aqui? Aí é só secar assim pra cá. Que fica maravilhoso. Olha aí. E o resultado foi esse, minha galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha aqui no canal. Se inscrevam, porque é muito importante. E se vocês testarem, me avisem aqui como se deu certo ou não. Lembrando, gente, que atrás do meu cabelo não ficou totalmente reto. Porque o meu tinha um corte em V, tá? E era meio repicado. Então, não vai ficar totalmente reto. Vai dar uma alinhada atrás. Mas não vai ficar totalmente reto. E é isso. Um grande beijão. E até a próxima. Tchau!